Que a passo a passo tem tudo pro seu bebê, a mamãe já sabe. Agora a mamãe precisa saber também que na passo a passo tem o seu tiã pra amamentação, tem a calcinha pra quando você tiver borra e godinha, tudo aqui na passo a passo. Aliás, acima de 100 reais, você pode comprar em 3x100 juros no cheque ou no cartão. E se você fizer suas compras de segunda, terça ou quinta, você também pode comprar em 3x100 juros, mas sem entrada. Melhor ainda, hein? Isso, 30x60 e 90. E você vem pra cá e já compra tudo que tem direito. O kit pra berço, tem as lembrancinhas, tem a caixa réu que faz um sucesso danado, não é? Isso, a caixa réu do pé, o tamanho 4, saindo a R$ 4,90. Por R$ 5,90. Isso, nós temos o conjunto bode atualhado do RNLGG. R$ 5,90. Nós temos o macacão em malha do RNLG e nós temos o conjunto bode canelado com o pezinho do RNLGG por R$ 5,90. Macacão de plush. Isso, a R$ 7,90 eu tenho tanto nas cores reativa como na cor bebê por R$ 7,90 do RNLG. Você viu quanta cor bonita, mamãe? E tem esses conjuntinhos com pressu, ótimo. Tem conjuntos de verão também, vocês trabalham com a Malve, não é agora? Isso, Malve, Marisol, Tip Top, Cochilinho. Tudo pra você comprar na passo a passo. Temos o nosso transporte também, já. Também, o transporte que vai buscar você na estação luz do trem ou na estação Tiradentes do metrô. Dá uma ligadinha pra saber que horas que sai essa perua desses locais, certo? Tem estacionamento pertinho da loja, não é da loja, mas em compensação, lá no estacionamento eles te dão desconto pro cliente passo a passo, não é? Isso mesmo. E o endereço aqui é Rogeral Flores? O 64 no Bom Retiro, o telefone é o 2206175, de segunda a sábado, das 9h às 18h. Domingo não há, né? É só vir pra cá.